Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente! Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Bom dia! Estamos em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em Finanças, turno manhã. Estou diretamente do Estúdio 7, eu, o John, o Joseni aqui como professor assistente e nós vamos juntos aqui até as 11 horas e 30 minutos, beleza, minha gente? E estamos começando com uma outra disciplina, fundamentos das finanças públicas. Beleza, minha gente? Tudo bem, câmbio, câmbio, vamos adiante. Gente, hoje são 9 de... 19 de setembro do ano de 2022. Ei, John, bota o slide todo aí na tela, por favor. Estamos recebendo aqui uma visita no estúdio, não é? Câmbio, câmbio. Muito bem, vamos lá, vamos adiante. Gente, eu tenho aqui... Hoje, 19 de setembro do ano de 2022. Deixa eu ver aqui, hoje é dia de que, né? Tá aqui. Minha gente, volta aqui para mim, John. Nós estamos... Nós estamos nos 262 dias do ano de 2022. Oi, beleza? Hoje é dia da... Hoje é dia do comprador, viu, Gardênia? Hoje é dia do comprador. Hoje é dia do educador social. Muito importante, por ser dia do comprador, você tem o dia da... É o nosso grande, vamos dizer assim, é o grande objeto de... Não vou dizer objeto, que eu estou coisificando as coisas, não é? Mas é o nosso grande foco das empresas ou dos prestadores de serviços, é atender os interesses, os desejos, não é? Ou as dores dos compradores que estão precisando de alguma solução para alguma coisa. Pode voltar a imagem aqui para mim, John. Hoje é dia do educador social, olha só, esse 19 de setembro. Hoje é dia do emotion, né? Os bonequinhos, as carinhas que a gente usa aí nas redes sociais para estar nos comunicando com as pessoas, expressando aí os sentimentos, né? Hoje é dia do emotion. A carinha lá amarela, né? Hoje é dia de falar como um pirata. É o dia do capitão Jack Sparrow, né? Do piratas do Caribe hoje. Não, não... Vou procurar depois o que é que significa esse dia de falar como um pirata, né? Vamos adiante. Eu não sei, eu não sei a linguagem dos piratas. Hoje é dia do idoso japonês. Minha gente, o japonês, ele é o povo no mundo que tem maior expectativa de vida. Pessoa que vive muito, né? Então, é uma sociedade extremamente idosa e os idosos lá, eles têm muitos anos de vida. É o grande padrão, vamos dizer, de expectativa de vida a ser buscado no mundo. Porque as pessoas vivam tanto quanto o japonês, com qualidade de vida, é claro. Hoje é dia do ortopedista, do médico ortopedista. Hoje é dia do teatro brasileiro e início da semana de responsabilidade social. Ok, muito bem. Não viva para que a sua vida seja... Opa, peraí... É a frase aqui que eu tenho a frase de hoje. Ela é a frase do Bob Marley. Olha só, muito massa o Bob Marley. Então, deixa eu ver aqui. Hoje, a frase do dia de hoje, ele diz assim... Não viva para que sua presença seja notada, mas para que sua falta seja sentida. Olha só, Bob Marley. Muito reggae massa aí, cantado e composto pelo Bob Marley. Pode ampliar o slide tudo aí na tela, John, por favor. Francisco da Ixaga Souza, bom dia. O Francisco fala diretamente lá de Joaquim Pires. Beleza. Minha gente, pelo chat estou vendo aqui conectados. Coivaras, Ilha Grande, Joaquim Pires, Landry Salles, Monte Alegre e Nova Santa Rita. Estamos sendo acompanhados pela Laiane da equipe da Seduc. Muito bem, vamos lá. Minha gente, vamos discutir nessa nossa primeira aula de fundamentos das finanças públicas. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica. Apresentação da disciplina, explicar Karl Marx e explicar escola neoclássica como importantes pontos de vista que a gente tem que analisar para olhar finanças públicas. Então, vamos adiante. Olha aqui o nosso objeto de conhecimento da disciplina. Apresentar a disciplina, explicar Karl Marx e a escola neoclássica, como é que isso se conecta com finanças públicas. E o objetivo de aprendizagem da aula é apresentar esses tópicos, levando em conta a importância da mesma para a formação de vocês, enquanto futuros técnicos em finanças. Olá, professor Fernando Galvão, nós vamos juntos aqui até as 11 horas e 30 minutos. Estamos nessa fase de reajuste, onde nossas aulas agora vão até 11 e 30. Beleza? Beleza? Vamos lá. Minha gente, é muito importante, antes de entrar aqui, volta aqui para mim, John, por favor. Meus caros futuros técnicos em finanças, a gente vai tratar... A gente trata... Vocês como profissionais futuros técnicos em finanças podem estar operando em diversas realidades. Vocês podem estar trabalhando na iniciativa privada. Vocês podem estar trabalhando em entidades sem fins lucrativos, como ONGs, fundações, cooperativas, associações. Vocês também podem estar trabalhando na esfera pública, na administração pública. Se não na esfera pública, mas mesmo na iniciativa privada, vocês precisam ter esta noção de finanças públicas. E, sobretudo, sobre como as finanças públicas vão impactar no ambiente de negócios onde vocês estejam trabalhando. Ok? É mais uma pecinha que vai se somar às outras disciplinas para ajudar na formação teórica e que deva ser prática também de vocês no campo das finanças públicas. Beleza, minha gente? Ficou claro? Então, esse é o papel. Dependendo de como as finanças públicas estejam sendo conduzidas, por exemplo, pelo governo federal, governos estaduais ou governos municipais, isso vai repercutir no ambiente de negócios das empresas em que vocês estejam trabalhando como futuros técnicos em finanças. A gente já falou aqui, nos sistemas econômicos e financeiros, sobre os impactos, por exemplo, macro, do sistema financeiro no ambiente de negócios de vocês, que vocês estejam inseridos. A gente vai dar hoje, a partir dessa disciplina, um foco maior nessa pegada das finanças públicas sobre as diversas cadeias produtivas onde vocês podem estar trabalhando. No Piauí, eu já mencionei aqui para vocês, tem algumas áreas em que elas são áreas estratégicas para atrairmos investimentos e que elas podem gerar possíveis oportunidades de trabalho para vocês. Investimentos em infraestrutura precisam de profissionais técnicos em finanças, a área de agronegócios também, a geração de energia renovável, o turismo e as várias cadeias turísticas, várias cadeias produtivas que operam no turismo. A área de mineração é uma atividade que está no raio do Estado do Piauí para receber investimentos e aí pode-se gerar oportunidades para possíveis técnicos em finanças. Tudo isso faz parte do planejamento mais macro do Estado do Piauí. Então, a gente sempre vai estar fazendo essas pontes, minha gente, das finanças. Ficou claro? Câmbio, 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 por favor, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para interagir pelo chat com dúvidas, exemplos ou observações. Tá bom? Beleza? Vamos adiante. John, pode botar o slide todo aí na tela. Mas para tudo tem um fundamento, né? E aí é sobre esses fundamentos que nós iremos tratar na aula de hoje, os fundamentos das finanças públicas. Sai daí, slide. Pronto. Interações entre a política e a economia. Minha gente, isso aqui a gente precisa deixar muito claro. Aqui com vocês. Deixa eu marcar aqui. Qual marca texto verde? Essa interação entre a política e a economia. A relação, ela é secular. Sabe? Elas se interagem, elas se interferem. Tem, agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito comum, vocês podem encontrar na TV, em algum artigo, algum vídeo, alguma coisa parecida, a quererem separar essas coisas. Alguém querendo separar essas coisas aqui. Política e economia. Política e economia. Economia da política. Nós discutimos muito, na disciplina passada, quando a gente falava lá de macroeconomia, dos objetivos macroeconômicos, a gente falava sobre pleno emprego, crescimento econômico, estabilidade, estabilidade econômica. Eram alguns objetivos, funções do Estado, a gente viu função alocativa, função distributiva, estabilizadora do Estado da economia. E, detalhe, por que é que, economicamente, a gente sabe de tudo que é preciso ser feito? E por que é que a gente não consegue fazer o que é preciso ser feito? É por causa da política. É a relação secular que existe entre a economia e a política. A economia até pode, pode voltar aqui para mim, John. A economia até aponta caminhos. E a gente vai ver, nesta primeira aula, alguns diferentes caminhos que a economia aponta, que a teoria, que a prática, que as experiências apontam. Detalhe, quem toma a decisão é a política. Depende, por isso que, em certos momentos, tanto na disciplina de projeto e aprendizagem, como na disciplina de sistemas econômicos e financeiros, sempre que vocês, em qualquer momento de estudo, vocês encontrem um nomezinho chamado de política, política, associem diretamente política à tomada de decisões. E aí eu não estou falando de política partidária. Eu estou falando da política mais macro. Então, quando a gente vai falar de política ambiental, eu estou falando de qual é o contexto de decisões que estão sendo tomadas em relação ao meio ambiente. Não tem nada a ver com partido. É com tomada de decisão e os impactos que aquilo ali gera no meio ambiente. Eu vou privilegiar mais o agronegócio. É política ambiental. Interfere na política ambiental. Ou eu vou privilegiar mais as questões ambientais. Isso vai minimizar. Isso vai contra certos interesses do agronegócio. Agora, existe um esforço para tentar casar, para tentar costurar agronegócio e preservação ambiental? Percebam, dependendo das tomadas de decisão, isso vai influenciar. Essa influência é política. Quem é que vai se beneficiar de tal decisão? Política educacional. Vejam, e a gente tem que separar as coisas. Não é política partidária. A gente está falando de decisões políticas que vão gerar impactos na educação. Eu quero cortar recursos orçamentários da educação, da pesquisa e da inovação, da ciência e da pesquisa. Bem, se cortar recursos públicos dessas áreas, essas áreas estarão enfraquecidas. E, de repente, você pode ser um profissional técnico em finanças que esteja trabalhando em uma entidade que capta grana para financiar a pesquisa. Bem, mas as decisões lá em cima cortaram recursos destinados ao estímulo à pesquisa científica. Se foram cortados os recursos lá, você, como futuro técnico em finanças aqui, numa entidade que financia essas atividades, vão ficar com menos recursos disponíveis para captar e para financiar pesquisas. Vocês sacam isso? É tomada de decisão que interfere na educação. Então, são esses pontos que a gente merece destaque. Bora imaginar que você é um futuro técnico em finanças e que trabalha numa construtora. E, de repente, o governo vai estimular o setor da construção civil, abrindo linhas de crédito, num valor muito maior, num prazo muito maior, que facilite a construtora ampliar seus investimentos em infraestrutura. Vejam que vocês serão futuros técnicos em finanças que estarão numa construtora que pode ter, de repente, enormes projetos de investimento que estão sendo realizados porque foi feita uma decisão política lá nas finanças públicas de estimular a cadeia da construção civil. e, óbvio, que a construtora que você trabalha vai se beneficiar, você, a gestão fica muito mais fácil quando a gente tem mais disponibilidade de recursos financeiros. Meus caros futuros técnicos em finanças. Vocês estão vendo a ponte que a gente precisa ter, precisa fazer, e esses fundamentos nas finanças ajudam muito a gente a entender isso. Mas, onde eu quero chegar? As finanças públicas, elas podem até ter, elas apontam caminhos técnicos, mas as decisões são políticas, então não tem como separar uma coisa da outra. Elas estão diretamente relacionadas. É como gêmeos, gêmeos conectados ali pelo mesmo, na mesma barriga, estão integrados, eles fazem parte do mesmo sistema. Ficou claro, minha gente? As emoções que a mãe sente durante a gravidez, os dois vão sentir. É a mesma coisa política e economia. Não tem como separar uma coisa da outra. Se uma vai... Não tem como uma ir bem se a outra vai mal. Entendem? O ideal é que elas estejam na mesma frequência, e numa mesma frequência ajustada para o desenvolvimento, para o bem comum. Sacam? Esses são pontos que merecem destaque. Pode ampliar o slide todo aí na tela, John, por favor. Vejam só. Para uma melhor compreensão dos elementos centrais das finanças públicas e da economia política, a gente tem que entender três coisinhas aqui importantes. A escola clássica, o marxismo e a escola neoclássica. Vocês já percebem claramente que essa escola clássica tem uma conexão forte com a escola neoclássica. A escola clássica, com base na teoria dos preços, ela tem como base, forma de pensar, ela tem aqui a ideia de equilíbrio geral na economia. Se a gente for olhar para o marxismo, a partir de uma análise mais filosófica, ele vai focar nos problemas do capitalismo. A escola clássica é capitalista. Ó, escola clássica, capitalista. A escola neoclássica, muito capitalista. O que é que o marxismo prega? Ele vai analisar os problemas, os problemas capitalistas. Esta é uma linha de corte importante para a gente fazer. Ok? Óbvio, a escola neoclássica, ela é um conceito, vamos dizer assim, mais avançado de escola clássica. Tá bom? Beleza? Então, vamos fazer esta linha de corte aqui. Nós temos aqui capitalismo, problemas capitalistas e um capitalismo aqui. Nessas três visões de economia e elas influenciam profundamente as finanças públicas ou a forma como se pode ver as finanças públicas, meus caros futuros técnicos, finanças. Vamos adiante. A economia clássica. Deixa eu fazer uma rápida viagem histórica para explicar aqui um pouco a economia clássica. E aí tem alguns nomes que vocês, certamente, se não viram, ainda vão ver na história. Ela tem como expoentes principais os economistas Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo e o outro é o John Stuart Mill. Esses caras aqui, esses economistas, eles forneceram as bases teóricas, eles começaram a organizar o conhecimento científico iniciais para o desenvolvimento da ciência econômica com bases liberais. Volta aqui para mim. Eu estou falando de uma escola clássica, viu? E essa escola clássica, ela é, sobretudo, se desenvolve a partir do século XVIII. No século XVIII, sabemos que tem revolução industrial na Inglaterra. Esse é o contexto histórico aqui desta escola clássica, que se renovou até chegar agora ao neoliberalismo. John, volta aqui para mim, por favor. Antes do século XVIII, nós tivemos, no século XV, XVI, fortemente, as grandes navegações. O feudalismo se desestruturou lá na história, e nós tivemos aqui as grandes navegações, o iluminismo. No feudalismo, era muito forte a história, muito forte a influência da igreja na sociedade. Depois disso, você começa a ter um questionamento dessa visão religiosa dentro da sociedade. Opa! Você começa a ver cientistas se contrapondo lá na Idade Média a uma série de verdades absolutas que a igreja definia. Por exemplo, a Terra como centro do universo. Quando os cientistas chegam, não, a Terra gira em torno do Sol. Não é o Sol que gira em torno da Terra. Você começa a ver esses questionamentos. por exemplo, isso feito por Nicolau Copérnico, nesse caso. Então, percebam, é nesse cenário que a gente tem o mercantilismo. O mercantilismo que prega, ele pregava uma forte intervenção do Estado. Qual era o formato de Estado que nós tínhamos na Idade Média? As monarquias. que tributavam muito a sociedade para financiar os luxos dessa monarquia. O povo vivia pobre e a monarquia luxando. Sacam? Por isso surge na literatura um personagem chamado de Robin Hood, que roubava dos ricos para dar para os pobres. O Robin Hood, ele, na Inglaterra, ele tem essa simbologia de contestação do Estado. Olha só que coisa interessante. Eu estou pegando um personagem da literatura, também muito retratado no cinema, e encaixando aqui na aula de finanças públicas. Nas finanças públicas, vejam, as finanças públicas, a monarquia pesavam na mão na cobrança de impostos da sociedade e surge um personagem que tenta lutar contra isso e contrapor a isso. Entendem? Nessa época da história, você tem também as cruzadas, a luta entre cristãos e muçulmanos por Jerusalém. Nesse mesmo cenário, esse mesmo caldeirão aqui que eu estou falando para vocês. Então, percebam, começa a haver uma contestação a essa forte intervenção do Estado na economia. Aí surge um primeiro movimento de liberais chamado de fisiocratas. Esses caras foram liderados por um médico chamado François Quesner. Esse médico, ele usava, ele partia de estudos da medicina para estudar a economia. É por isso que a economia herda um monte de termos da medicina. Por exemplo, quando a gente fala de circulação de moeda na economia, o termo circulação, ele vem da medicina. Ele vem desse médico lá das antigas chamado François Quesner. Quando a gente fala de administração pública, não tem os órgãos públicos, esse termo órgãos públicos, que são sustentados pelas finanças públicas, eles são uma herança que a economia herda da medicina. Entendem isso? A circulação, órgãos, esses termos, a economia usa muito fluxo, fluxo sanguíneo, fluxo de moedas. Final de ano, o que é que circula mais moedas na economia? A economia reage mais fortemente. Você tem pagamentos de salário, você tem os décimos terceiros, tem as férias, as pessoas consomem mais, isso é fluxo de moedas circulando, como se a moeda fosse o sangue que circula no organismo humano, no organismo econômico. Entendem? São essas as analogias que a gente faz. essa é uma primeira visão liberal que prega o laissez-faire, laissez-passer, ou seja, deixar e fazer, deixar e passar. O Estado não pode intervir na economia, tem que deixar a economia livre. Uma primeira coisa nesse sentido era o Estado tem que cobrar menos impostos da sociedade. Isso é intervenção do Estado na economia, então ele tem que diminuir, ele tem que reduzir impostos da sociedade, ele tem que diminuir a participação dele na atividade econômica. Sacaram isso? Esse é o primeiro esboço de pensamento liberal. Depois, mas o Quesner não foi, o Françao Quesner, o médico francês, ele não teve maiores prestígios, tanto que depois dele, em 1776, surge um cara chamado Adam Smith. O Adam Smith, o Adam Smith, o Adam, ele surge em 1776, aí, século XVIII, Revolução Industrial, ele começa a escrever sobre a economia, defendendo os ideais liberais, liberais, que pregam uma redução do papel do Estado na economia. O Adam Smith é o primeiro que surge dessa chamada escola clássica, é o chamado pai da economia moderna. O livro que o Adam Smith escreveu era A Origem da Riqueza das Nações. Sacam? Então, em Finanças Públicas, o Smith já dizia que o Estado tem que pesar menos a mão na cobrança de impostos da sociedade, tem que deixar mais livre. Livre, a sociedade se organiza, ela atinge o equilíbrio geral de forma autônoma. Deixa eu fazer uma alusão aqui. Se você está com febre, Francisco, você pode até tomar um antitérmico que ele ajuda a baixar sua temperatura artificialmente, mas se você se embrulhar numa manta quente e ficar deitado e parado em um lugar fechado, você vai transpirar. essa transpiração e o suor ele vai regular para baixo a sua temperatura. Se você está na casa dos 40 graus, você vai baixar sua temperatura para 37, quem sabe para 36 de forma orgânica, sem medicamentos, sem artificialidade. O que aqui dizia o Smith é que deveria a economia ser deixada livre, porque ela automaticamente ou de forma orgânica, ela se organiza da melhor forma possível. Essa é a ideia da escola clássica, que depois do Smith tiveram outros grandes estudiosos, Thomas Maltos, David Ricardo, John Stuart Mill. Beleza? Todos na mesma linha e se a gente for pegar e costurar com as finanças públicas é menor participação do Estado e mais economia deixada livre para fluir. Pode ampliar o slide todo aí na tela, John, por favor. Então, esses caras foram, eles desenvolveram a moderna ciência econômica com bases liberais. Percebam, eles estão falando de economia, defendendo ideias e decisões que reduzem o tamanho do Estado na economia. Eu estou falando de economia, eles falavam de economia, mas percebam diante do que eu estava falando anteriormente, essa economia com bases liberais são decisões políticas, políticas. Elas não são técnicas, são decisões políticas. Eu vou tomar a decisão de cobrar menos impostos da sociedade. Eu vou tomar a decisão de reduzir o tamanho do Estado da economia. É política. Não tem como separar economia da política. Ficou claro, minha gente? vamos adiante. Ah, isso, a partir da identificação de vários fatores. O que é que os clássicos, o que é que a escola clássica focava, o que é que ela tinha como objeto de estudo das suas pesquisas? Focaram em tentar entender a riqueza das nações, o que é que fazia um país ser mais rico do que outro, como os mercados funcionavam e o papel do Estado no desenvolvimento econômico. Esse papel deveria ser reduzido, logo, o Estado não deveria intervir. Então, essa é uma das bases do pensamento teórico clássico que vai influenciar a gestão das finanças públicas. Minha gente, de Coivaras, Joaquim Pires, Landry Salles, Monte Alegre e Nova Santa Rita. Ficou claro, minha gente, isso? Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. Fiquem à vontade para tirar dúvidas, darem exemplos ou observações. Sempre que... E aí, a gente vai ver muito aqui na disciplina, nós vamos mais adiante falar de sistema tributário. E aí, a gente vai falar, vai haver um choque aí, porque pode acontecer de, no sistema econômico, você ter aí um sistema tributário cobrando impostos muito pesados sobre a sociedade e a sociedade questionando esses impostos, porque pesa demais, encarece os preços das coisas, isso é intervenção do Estado na economia e isso deveria ser evitado. Ok? Essa discussão que eu estou falando, que é do século XVIII, minha gente, ela é muito quente nos dias de hoje, dentro das finanças públicas, dentro da área financeira das empresas. É muito comum você ver gestores financeiros reclamando dos sistemas tributários, dizendo assim, o Estado ele é um sócio que faz retiradas do caixa da empresa sem botar dinheiro dentro, através da carga tributária. Existe muito essa crítica dentro das finanças públicas, das finanças empresariais, reclamando de Estado. Por isso que existe uma necessidade brasileira de reforma tributária, e nós vamos discutir isso mais adiante na disciplina também, de uma reforma tributária que melhore o ambiente de gestão para as empresas, do ponto de vista financeiro. Entendem? Olhem como uma discussão muito antiga, ela vai ganhando novos contornos, novas roupagens, essa coisa vai acontecendo. Beleza? Povo de Joaquim Pires, bom dia, bom dia. O povo da Lagoa, do Cajueiro, beleza. Mas, vamos amadurecendo essa ideia ou essas ideias ao longo da aula. Minha gente, a escola clássica e liberal, né? Vamos entendê-la aqui. a escola clássica ou escola liberal. No início do pensamento econômico, dois assuntos eram frutos de grandes debates. Eu tenho aqui a produção e a distribuição de bens e de serviços. A gente está falando de um período revolução industrial, Modernização da economia na Inglaterra. Por que o trabalho escravo, ele, há muito tempo, havia deixado de ser defendido? Porque, para a modernização capitalista, para a produção capitalista, eu não posso ter trabalho escravo. Eu tenho que ter trabalhador sendo remunerado, ganhando grana para poder gastar essa grana. Entendem isso? Então, esse é um ponto. Produção e distribuição de bens e serviços, isso é que rodava nos debates do pensamento econômico na época. Do ponto de vista histórico, a ciência econômica, ela ganha mais importância quando o Adam Smith, em 1936, publica o seu livro O Inquérito sobre a Origem da Riqueza das Nações. Dá para achar esse livro em livrarias, para comprar, o bicho é um enorme, bem grandão, bem cheio. A Riqueza das Nações, do Adam Smith, em 1776, ele vai entrar nesse contexto. E aí, em sua obra, eu destaco em amarelo. O Adam Smith destacou a terra, os recursos naturais, o capital e o trabalho como os principais fatores de produção. Ele destaca os três, mas o principal, o trabalho e a sua produtividade na economia são os reais responsáveis pela riqueza de uma nação. Sacam isso? Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro isso aqui para vocês. Japão. O Japão é um país que, vamos dizer assim, do ponto de vista de recursos naturais, ele é muito limitado. é uma ilha pequena, fica no círculo de fogo, numa região extremamente vulnerável a terremotos, a maremotos, a... né? O Japão, do ponto de vista de recursos naturais, ele é grande, é muito limitado. mas como o Japão tem muito capital, capital como recurso financeiro colocado para investimento, e como eles têm uma mão de obra extremamente capacitada, o trabalho, eles têm uma alta produtividade, o Japão, apesar de não ser tão rico de recursos naturais, ele é um país com elevado padrão de desenvolvimento. Brasil, país extremamente rico em recursos naturais, mas o Brasil, nós temos deficiência de capital, nós temos deficiência de trabalho, trabalho no sentido de desenvolvimento tecnológico, de trabalho avançado, o Brasil não está entre as economias mais avançadas, pelo contrário, estamos entre os mais atrasados. Ficou claro, minha gente, sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. Estou olhando para o relógio agora, estamos chegando às 10 horas e 45 minutos. Minha gente, eu vou para um breve break, são três minutinhos, já já eu volto e a gente continua com essa nossa aula massa. Música Música Tchau, tchau.